Música Foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da saúde para a apresentação dos números dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020. A audiência foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, o vereador Ivan Delbrando. Estiveram presentes o vice-presidente da comissão, vereador Jair Dubar, o membro Agnaldo Araújo e os vereadores Toninho Vieira e Marcinho. A secretária de Saúde Eliane Aparecida Taniolo disse da importância dessas audiências públicas. Sim, a audiência pública é um instrumento muito importante de controle e fiscalização para os munícipes. Aqui eles têm a oportunidade de verificar aonde está sendo investido os dinheiros gastos com os impostos pagos por eles. O que eu tenho a dizer é que essa prestação foi feita com máxima tranquilidade. Nós enfrentamos aí um período muito difícil, que foi o período do Covid, mas como eu falei na própria audiência, a nossa equipe aí se planejou, se estruturou e eu acho que todas as ações foram feitas com muita responsabilidade. Eu acho não, eu tenho absoluta certeza.